Fala reinante, eu sou o Paulo. Nesse vídeo de hoje a gente vai fazer o resumo do livro Sapiens, uma breve história da humanidade. Como é que nós, seres humanos, nos tornamos a espécie dominante do planeta Terra? Essa é a resposta que o Ival Harari apresenta em seu best-selling titulado como Sapiens, uma breve história da humanidade. Por meio de uma escrita leve e descontraída, o autor apresenta uma síntese sobre a nossa história e a nossa formação humana. Ele defende uma hipótese ampla em seu livro sobre como a nossa espécie, Homo sapiens, se sobressaiu das demais e se tornou a espécie dominante do nosso planeta. Para sustentar essa teoria, o livro apresenta uma grande tese unificadora entre biologia, história, economia e física. Isso mesmo, o livro Sapiens, junto com todos esses assuntos, para contar a história da humanidade. E por incrível que pareça, a leitura é muito simples e bastante interessante, Com a dose de bom humor e exemplos reais do que aconteceu, a obra é uma fotografia do nosso processo de evolução da humanidade. Para contar toda essa história, Sapiens foi organizado entre quatro partes, a revolução cognitiva, a revolução agrícola, a unificação da humanidade e a revolução científica. Nós vamos nos aprofundar em cada porção do livro com maiores detalhes. Primeiro foi a revolução cognitiva. Inicialmente, Arari apresenta que os Sapiens tiveram um grande apoio pelo seu intelecto para sobressair das demais espécies. Quase sempre baseado em revoluções silenciosas baseadas na observação de eventos naturais, como por exemplo, o uso do fogo. Os primeiros Sapiens perceberam que domesticar o fogo era algo positivo a todos. Assim, poderiam se aquecer do frio e se livrar dos ataques de animais selvagens como leões. Além do mais, também servia para cozinhar alimentos, sobretudo os que os humanos não conseguem digerir em sua forma natural. Esse evento, aliás, é retratado no excelente trecho Uma Raça de Cozinheiros. Todo o livro é escrito usando em tom de bom humor com eventos reais. O uso do fogo e a construção de ferramentas permitiu que os Sapiens explorassem cada vez mais o mundo, não se limitando a um único território. Foi isso que proporcionou a nossa exploração mundial saindo da África, chegando à Europa, ao Ocidente e, por fim, às Américas. Logo, a espécie Sapiens não precisava ficar em um único local lutando para sobreviver, mas sim procurar melhores locações para sua vida. Além do mais, o desenvolvimento mental dos Sapiens permitiu a criação de ferramentas úteis, algumas para caça e coleta, outras nem tanto para arte. A estátua do Homem-Leão, por exemplo, foi confeccionada há mais de 32 mil anos atrás e é a marca da inteligência da espécie. Ao mesmo tempo em que novas ferramentas surgiam, apareciam novas possibilidades. Isso tudo revolucionou e abriu um precedente grande para a história da humanidade. Segundo foi a Revolução Agrícola. Ao invés de colher frutas e caçar animais, a Revolução Agrícola permitiu que os Sapiens parassem de se mover tanto e fixassem em um único lugar. Por isso, a espécie ganhou ainda mais espaço no modelo da Revolução Natural perante os demais. Ao invés de buscar alimentos, correndo riscos de ataques de animais selvagens e outras tribos, os Sapiens aprenderam a plantar, cultivar e colher. A Arari ilustra que foi por volta de 9.500 a 3.500 a.C. que os primeiros Sapiens iniciaram um processo de domesticação que ocasionou a Revolução Agrícola. Provavelmente alimentos como trigo, lentilha, ervilha e oliveiras foram os primeiros grãos domesticados, seguidos por animais como cavalos e bodes. Toda essa mudança, no entanto, levou anos para se concretizar. Aos poucos, os Sapiens nem sabiam de seus antepassados que eram caçadores e coletores. A única referência que possuíam era a vida, organizada como agora. Por isso, a época de caça e coleta ficou cada vez mais apagada e esquecida. Isso tudo acabou gerando uma grande distorção. Cada vez mais os Sapiens podiam viver em sociedades maiores e menos organizadas. Por isso, suas aldeias foram crescendo e se expandindo e a organização natural não fazia mais sentido. Era essencial ter outra estratégia. Isso é o que dá o pontapé para entender a terceira parte do livro, que é a unificação da humanidade. Pela primeira vez na história da humanidade, uma espécie ficou tão numerosa e tão inteligente que poderia optar por rumos não naturais de evolução. Em suma, ao invés de separar um bando muito grande em dois bandos, como quase sempre ocorria, os Sapiens tomaram outro rumo. Eles foram capazes de criar mecanismos ainda mais complexos para viver em sociedade. Assim floresceram as primeiras cidades, as primeiras leis, as primeiras moedas, enfim, as bases da nossa sociedade moderna. Ao mesmo tempo, aspectos culturais mais profundos como a religião eram desenvolvidos com o passar do tempo. Culturas, fés e crenças eram difundidos e unificados. Isso gerava mais laços ainda incomuns. Agora, não eram apenas seres que compartilhavam comida e proteção, mas uma espécie que acreditava em princípios similares entre si. Tudo isso funcionou como um motor para impulsionar ainda mais nosso avanço, fornecendo o último ato retratado no livro, a ciência. Quarto e último, a revolução científica. A ciência permitiu o desenvolvimento tecnológico muito maior para toda a espécie e vem sendo um ato que marca a nossa predominância como espécie. Se um camponês tivesse adormecido no ano 1000 e despertado em 1500, provavelmente o mundo lhe parecia bastante familiar. Mas se um viajante no ano de 1500 adormecesse e acordasse no ano de 2000, ficaria muito desorientado. Isso aconteceu porque nos últimos 500 anos a humanidade experimentou uma evolução sem precedentes na história, em grande parte patrocinada pelas invenções da ciência. As cidades em 1500 eram quase todas dotadas da mesma estrutura. A maioria das edificações eram de barro, madeira e palha, com no máximo três andares. As ruas eram caminhos de pedestres, cavalos, cabras e galinhas, e poucas carroças. À noite, a cidade toda ficava um breu. Júlio Verne imaginou uma volta ao mundo em 80 dias. Hoje, se tivermos tempo e dinheiro disponíveis, fazemos a mesma viagem em dois dias. Até 1968, os seres humanos haviam pisado apenas na superfície terrestre e quase toda a vida estava em terra. Em 1969, os humanos aterrissaram na Lua e grande parte da nossa comunicação, hoje em dia, se deve aos satélites que orbitam na Terra. Na quarta e última parte do livro, o autor reflete sobre tais acontecimentos e apresenta como tudo isso moldou e modificou nossa realidade. As construções que serviram para impor nossa civilização, ao mesmo tempo quase que acabou com ela, sendo a bomba atômica o melhor exemplo. Além disso tudo, o livro é recheado de boas histórias, algumas tão boas que valem a pena serem contadas em separado. E esse foi o resumo do livro de hoje, eu quero te pedir para deixar um like aqui embaixo que te ajuda a receber mais vídeos como esse e te convidar também a se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Então é isso Reinante, a gente se encontra no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!